Esse vídeo faz parte de uma série intitulada Diálogos a Respeito do Futuro do Brasil. Agora eu vou ter o prazer de conversar com Denis Minef. Denis é um dos grandes estudiosos da Amazônia, é também um dos principais empresários da região e, sobretudo, é alguém que vive lá comprometido com o futuro da Amazônia como uma grande fronteira para a reinvenção do Brasil. Nós estamos acostumados a ouvir a voz do Sudeste e agora nós vamos ouvir a voz da Amazônia sobre a Amazônia. Denis, nos dê a essência de sua visão sobre o caminho da Amazônia. Bem, uma alegria estar aqui. Obrigado, professor, pelo convite. Não existe nenhuma alternativa, na minha visão, à prosperidade, a algum grau de prosperidade. Você não consegue abordar a Amazônia, que é uma região muito diversa, enorme, de um aspecto apenas. Como muitas vezes, o que eu chamo de sudestinos, escolhem abordar a região. Então, o primeiro passo, que eu costumo dizer, eu estava falando que eu li uma manchete no Valor Econômico dizendo que era uma surpresa, que na Amazônia se dava mais valor à saúde do que ao meio ambiente. E aquilo me surpreendeu porque isso é verdade em todos os lugares do mundo. Isso é verdade em São Paulo, em Nova Iorque, em Tóquio. Por que não na Amazônia? Mas só na Amazônia chamou a atenção deles, porque eles pressupunham que a Amazônia era para ser parque. Essa imaginação de um zoológico ou de uma área protegida. Os desejos dos amazônidas, acho que não deveria ser surpresa, mas aparentemente é, os desejos são muito semelhantes aos desejos dos seres humanos do restante do mundo. Nós queremos algum grau de prosperidade. Nós queremos que os nossos filhos tenham vidas melhores do que as nossas. Nós queremos saúde, educação. Meio ambiente é importante, mas eu diria num grau semelhante ao que os paulistas se preocupam, os brasileenses se preocupam com o meio ambiente. Agora, o que serve de pretexto a essa visão do sudeste é a ideia de que a sobrevivência do bioma amazônico tem a ver com os interesses da humanidade. com os interesses do clima, da manutenção do regime de águas e assim por diante. Bem, eu absolutamente concordo. E até o ponto de alguns dizerem, com razão, que para a humanidade a Amazônia é mais importante ainda do que o Brasil. Bem, nós amazônidas nos consideramos no centro do mundo, ali no Equador. E, em parte, vemos o resto do Brasil como uma certa periferia. Eu concordo. E é óbvio que o sonho dos amazônidas, a vasta maioria deles, não é ver uma floresta desmatada, mas é um grau de prosperidade. E assegurar que a floresta em pé vale a mais do que a floresta derrubada. Eu acho que esse é um tema sempre importante, mas mais importante do que isso é como isso impacta a vida das pessoas na região. Porque, às vezes, você tem ideias, por exemplo, ligadas a créditos de carbono, que são relevantes, mas têm riscos. Só fazer a floresta valer em pé mais do que derrubada não quer dizer que as comunidades locais vão prosperar baseado naquilo. Como fazer com que elas prosperem e tenham uma vida melhor é mais difícil. Agora, quais são as condições básicas dessa prosperidade? Qual é o caminho? Bem, professor, eu acho que o caminho guardando as devidas proporções para a extensão geográfica são parecidas com qualquer outro lugar no mundo. Você precisa de produtividade. As economias da Amazônia são muito pouco produtivas. Como nós falávamos antes, boa parte, o Amazonas, por exemplo, focando só em um estado, tem 62 municípios. À exceção de, talvez, quatro ou cinco, o restante não tem base econômica nenhuma. Não contribui nada ao mundo. Só recebe transferências federais e consome esse dinheiro e essa é a economia local. A empresa que eu lidero, nós somos varejistas e nós temos lojas em muitos desses municípios e lá nada se produz. Nós temos caminhões que vão cheios e nós procuramos o que nós podemos levar daqui de volta para a capital, para distribuir ao mundo e, em muitos casos, não há nada. Agora, Dennis, parece que há um ponto nevrálgico em que o destino da Amazônia converge com o destino do Brasil. Nós estamos enfrentando não só uma desindustrialização extrema, mas uma desqualificação de grande parte do nosso aparato produtivo em todos os setores. Até o setor agropecuário, que sustenta o Brasil, continua, na sua maioria, no primitivismo produtivo. E isso me faz pensar sobre o futuro da Amazônia, porque o que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Ou é um mestrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro? Nenhuma sociedade prosperou com nada parecido com isso. Ou é uma variante da economia do conhecimento, quer dizer, não há nada no meio. Porque a ideia de construir os vínculos entre o complexo industrial urbano e o complexo verde, na Amazônia, é uma ideia revolucionária. Falta tudo. Falta tecnologia apropriada para uma floresta tropical heterogênea. Falta provisão adequada dos serviços técnicos para uma vasta área, maior do que a área da Europa. Faltam os vínculos econômicos intermediários e faltam os resímenes jurídicos e institucionais para aproveitar aquela terra, por mecanismos que não sejam apenas a concessão a grandes empresas de latifúndios. Eu gosto de uma fala sua de que, no passado, o Brasil já pensou grande. Por exemplo, o Brasil, quando escolheu construir o ITA, ele pensou grande e, eventualmente, conseguiu ter uma indústria aeroespacial robusta. Embrapa foi na mesma direção. Eu li recentemente um pouco sobre o IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O Brasil é uma liderança em matemática que não tem nada, digamos, no nosso DNA original de que nós seríamos grandes em matemática. Foi uma escolha da nação. A nação nunca escolheu a Amazônia. Não como polo de desenvolvimento, exceto durante um certo período. Os militares fizeram isso e tiveram uma estratégia que, talvez, era adequada aos anos 70. Ela não é mais adequada a 2023. Em 2023, você precisa implementar a economia do conhecimento. Mas eu acho que o que houve, Denis, é que na fase anterior, essa fase do regime militar, a nação pensou a Amazônia, o governo pensou a Amazônia, como parte dessa estratégia de ocupação defensiva. Depois, começou a pensar a Amazônia da perspectiva dos estrangeiros, para ser um grande parque, para preservar, por gente do sudeste que nunca tinha estado lá, ou que, quando foi para lá, foi já com opinião formada. Mas nós temos agora um problema grave. Nós estamos com o nosso aparato produtivo desqualificado. Os últimos governos, todos eles, do PT e do PSDB, tucanos e petistas, aliaram o financismo ao pobrismo. Continuou com o Bolsonaro também. E sem nenhum projeto produtivista e qualificador. Então, os brasileiros foram abordados como beneficiários a cooptar, não como agentes a empoderar. Então, nós teríamos agora que soerguer a nossa produção e capacitar os brasileiros. Em todos os setores, não menos no centro-oeste e no Brasil central, o paradigma agropecuário. Diversificação de labores perenes, intensificação da pecuária, manejo florestal sustentável, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. A Amazônia é um caso extremo, é um caso claríssimo. Porque, como nós comentávamos há um momento atrás, não há nada no meio. Ou é um extrativismo primitivo, ou é a economia do conhecimento aberta para a ciência mundial, mobilizando os recursos da ciência mundial para aproveitar a biodiversidade da Amazônia. Tudo falta. Esse é um grande projeto nacional. Essa é uma oportunidade para o Brasil se reinventar. Eu concordo absolutamente, por exemplo, um dos segmentos onde nós investimos como grupo agora é o segmento de reutilização de áreas degradadas. Áreas degradadas na Amazônia, só fazendo a conta rápida, a Amazônia tem 500 milhões de hectares no Brasil, 90 milhões de hectares desmatados. 20 milhões considerados bem utilizados. Então você tem 70 milhões de hectares mal utilizados. Isso aqui é mais do que a área da França. Usar esses 70 milhões de hectares de uma forma produtiva resolve todas as equações da Amazônia e boa parte das equações ambientais globais. E com enormes vantagens, porque lá uma floresta substitutiva, seja homogênea ou heterogênea, cresce na estufa da Amazônia muito mais rapidamente do que no Canadá ou na Finlândia. Sim, sim, sem dúvida. Nosso investimento, por exemplo, nós compramos agora recentemente 200 hectares de pasto em Roraima e estamos transformando em uma agrofloresta para produzir açaí, para produzir cacau, produzir mogno, cedro, pau de balsa, várias madeiras. Sim, esses 200 hectares vão gerar cerca de 10 a 15 empregos. Se você comparar isso com a pecuária, que não emprega quase ninguém, que não gera um hectare de pecuária de baixa produtividade, gera 100 quilos de proteína por ano, é baixíssima a riqueza que isso gera. Então nós temos à nossa mão essa oportunidade. Na minha leitura, essa é a oportunidade dessa geração, de transformar a Amazônia, de gerar muita riqueza dentro da região e de tornar o Brasil uma liderança maior ainda no tema ambiental global. Nesse projeto vanguardista, há coisas que estão já acessíveis, como a indústria florestal. E há outras que são ainda para o futuro, onde falta até a ciência básica, como a mobilização da biodiversidade da Amazônia para a indústria farmacêutica. Há muita fantasia sobre isso. Teríamos que construir todos os elos intermediários. Agora, o que me frustra é que, enquanto nós continuamos a focar nessa ideia vanguardista, temos também que enfrentar as preliminares básicas. E uma dessas preliminares é o caos fundiário. Como imaginar ter um projeto de desenvolvimento sustentável se ninguém sabe quem tem o quê? Se há o caos fundiário, a pilhagem sempre será mais atraente do que a preservação ou a produção. Então, temos que resolver. E, quando vamos resolver, o Brasil atávico reaparece. Porque os patrocinadores políticos daquelas populações rurais sem título jurídico, claro, querem mantê-la numa dependência política permanente. Impedem a regularização fundiária. Eu diria assim, regularização fundiária é um caso óbvio. Quando você não tem titulação, eu lembro, acho que ele era professor aqui em Harvard, o Coase, que falava de direito da propriedade. Quando você não tem propriedade, que é o caso da Amazônia como um todo, você não desenvolve produtividade, você não investe nada. Não é para dizer que não devemos ter uma multiplicação de regimes jurídicos alternativos, incluindo a possibilidade de gestão comunitária de florestas. Mas tem que começar na primeira etapa. Tem que tirar da confusão. Tem que tirar do patrocínio político que mantém o poceiro, que está lá há duas ou três gerações, já numa situação de insegurança jurídica e dependência política. Isso tem que ser liquidado. Eu acho que isso faz parte de todo um problema mais amplo na Amazônia de informalidade. Por exemplo... Que não é só na Amazônia, é no Brasil. Lembremos que no nosso país, metade da população economicamente ativa está na informalidade e no setor informal, uma parte crescente na precarização. Então, se você junta os informais e os precarizados, é a maioria do povo brasileiro. Como imaginar uma dinâmica crescente de produtividade com essa desorganização da maioria trabalhadora. Nós temos que enfrentar esse problema. E a Amazônia é um bom lugar para começar. Eu acho um ótimo lugar. E para quem conhece a Amazônia, se for visitar uma cidade qualquer, quase tudo é informal. Eu lembro da sua época do governo, que nós trabalhamos juntos, havia cidades inteiras, sem nenhum título. O terreno da cidade pertencia ao INCRA. Então, nem a prefeitura havia sido construída num terreno regular. Quem diria os outros habitantes? Nós temos até um problema de regularização fundiária urbano, além do rural, que obviamente é relevante. Mas você vai chegar nessa cidade num barco que não é regular. Você vai comer nessa cidade um peixe que não foi pescado legalmente. Você vai dormir num hotel que não está constituído como hotel legalmente. tudo, quando tudo é informal, é muito difícil você abordar, por exemplo, também a temática ambiental. Qualquer oportunidade de negócio vale a pena num ambiente completamente informal. Quando aparece ouro, como é que você vai conter uma população que não tem nenhuma alternativa, não tem, não existem empregos. emprego é algo que em São Paulo tem alguns, pode não ser suficiente. Na Amazônia é nenhum. É uma sociedade toda informal onde, como é que você evolui, nós precisamos sentar e avaliar como enfrentar esse grau de informalidade. Eu acho que a regularização fundiária é definitivamente um dos low-hanging fruit. então há vários preconceitos a enfrentar, vários dragões a matar lá. Um deles é essa essa complacência com o caos fundiário. Nós temos que acabar com aquilo. Regularização fundiária e ordenamento territorial. Segundo preconceito é a ideia subreptícia de muitos estrangeiros e das ONGs estrangeiras que é, no fundo, o que querem é que não haja nada lá, a não ser um parque. E se vai haver uma atividade, o que querem é que seja na cidade e não tenha nada a ver com a Amazônia em volta. Vamos montar celulares e motocicletas e fazer algo que não tem nada a ver com a floresta em volta. Esse é o segundo preconceito. que usa hipocritamente a linguagem do desenvolvimento sustentável, mas o que quer mesmo é o nada. O senhor falou, por exemplo, um pouco antes sobre a indústria farmacêutica. Um dos segmentos onde nós investimos é nessa interação entre empreendedorismo e ciência. São pouquíssimos os grupos de pesquisa na Amazônia fazendo algo de produtivo, que encontre produtividade a partir, por exemplo, da biodiversidade na Amazônia. Infelizmente, a maior parte das descobertas na Amazônia acontecem fora. Sim, sim. Agora, isso leva a um terceiro preconceito, que é a ideia, a meu ver, falsa, de que nós pudemos desenvolver a Amazônia só com as nossas ideias. nós temos que ter abertura para a ciência mundial. A abertura para a ciência mundial não é a abertura para os Estados estrangeiros, não é a relativização de nossa soberania. E vamos reconhecer que algumas dessas ONGs estrangeiras são front, são fachada de Estados ou de interesses estrangeiros. Nós não devemos ter complacência com essa confusão, mas não quer dizer que não devamos e não precisemos nos abrir para a ciência do mundo, engajá-la ao nosso lado no seu erguimento da Amazônia. Eu gosto de dar um exemplo. O senhor estava no governo na época que a Noruega estava doando para o fundo da Amazônia e os noruegueses visitavam muito a região naquela época, o rei da Noruega veio. E eu participava do governo naquela época e fui perguntado como é que você acha que seria a melhor forma da Noruega contribuir. A minha resposta àquela altura que eles, obviamente, não deram muita atenção é que eles escolhessem os melhores noruegueses, os melhores cientistas noruegueses e nos mandassem para a Amazônia. Exatamente. E eu tenho certeza que com a visão de mundo do norueguês, com o fascínio que a Amazônia exerce no mundo, seria uma grande oportunidade para nos juntar ao que há de mais avançado na ciência mundial e só erguer toda a ciência brasileira. Até São Paulo seria beneficiado. Sem dúvida. Só erguer a ciência brasileira e gerar benefícios para o mundo a partir da Amazônia. Todos reconhecem que a biodiversidade da Amazônia deve esconder maravilhas incríveis para a humanidade. Mas ela esconde porque nós não desenvolvemos ainda o conhecimento e os cérebros para desvendar todos esses segredos. Na minha leitura, essa é a grande oportunidade até de convergência de dentro da Amazônia com o mundo lá fora. Nesse momento, nós temos, na minha leitura, a maior dissonância de discussões dentro da Amazônia versus fora. Dentro da Amazônia, ninguém está falando de meio ambiente. Querem prosperar, querem produzir, querem ser agentes. fora da Amazônia, querem que nada aconteça. Mas ciência me parece uma das poucas áreas onde dá para dialogar. Onde os de fora podem concordar com os de dentro. Então, eu esperaria, vi agora, John Kerry veio ao Brasil, não ouvi muito a conversa de ciência, mas, assim, acho que deveria estar à frente. Gostaria de ver mais o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento na Amazônia do que necessariamente do meio ambiente. Agora, nós temos também pela primeira vez na história do país a organização dos governadores. O federalismo cooperativo, apesar de todos os obstáculos avançou, os governadores estão organizados. Primeiro na Amazônia, no Nordeste e agora no Brasil Central, por meio dos consórcios interfederativos. Esse é seu legado, como... E eles ainda... O conteúdo programático ainda é muito pobre, porque há tentação de regredir para a busca do subsídio federal, como você observou. No Nordeste também. Mas, pelo menos, nós temos esse instrumento. Isso me leva a pensar, Denis, sobre um paradoxo que nós temos no Brasil. O Estado brasileiro, de uma forma geral, tem muitos dos instrumentos que seriam necessários para um projeto de qualificação produtiva. O SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento. Talvez o único Estado que se compare seja a Alemanha, nesse quesito. Nós temos os instrumentos, as ferramentas institucionais, mas, paradoxalmente, não temos o projeto. Em geral, no mundo ocorre o inverso. Há o projeto e depois se descobre a necessidade de construir os instrumentos. Nós já temos muitos deles. Foram um legado do período corporativista de Vargas. Eu acho que a minha leitura, nós temos muitos instrumentos, mas nós temos poucas ideias. Os governos regionais, eles se veem, de certa forma, quando não têm ideias, eles se veem como simples prestadores de serviços. Muitas estruturas e poucas ideias. Esse foi o drama dos dinossauros. Quando você não tem ideias, eu acho que a reação natural dos estados é passar o Pires em Brasília. E esse tem sido histórico de muitos dos estados amazônicos. Os governadores ou os prefeitos que têm mais sucesso são aqueles que têm maior capacidade de passar o Pires com consistência e com alguma gama de projetos e trazê-los para a região. Mas essa não é uma estratégia. Mas vejam o que acontece no Brasil Central. também se organizou pela primeira vez. Não tinha nenhuma organização entre eles antes. Se organizaram, mas o que se faz com o dinheiro dos fundos constitucionais e com os subsídios que vão buscar em Brasília? Usam para subsidiar a vantagem comparativa mais retrógrada, que é a pecuária extensiva, em vez de progredir nessa qualificação do paradigma agropecuário. então não poderia ser diferente na Amazônia porque é assim em todo o Brasil. O Nordeste, que é supostamente beneficiário da política regional, na verdade vive sob ocupação federal. Todas as organizações da política nordestina são federais. Sudene, Codevasp, o Denox, o Banco do Nordeste e assim por diante. Então é como se vivesse sob intervenção federal permanente, tutela federal. As regiões têm que se levantar e se imaginarem como Brasils alternativos. E a gente poderia trabalhar para levar os amazônidas a se verem assim também. Não apenas como desencantados dessas ideias financistas e pobristas que predominam em Brasília, mas como a vanguarda desse novo projeto nacional. Concordo, professor. E saio daqui um pouco mais inspirado para tentar liderar esse movimento na região. Acho que nós estamos também um pouco cansados. Esse movimento financista gera um cansaço nas pessoas hoje o tempo todo está discutindo o orçamento. Precisa encurtar aqui o orçamento, diminuir, e aí não sobra o espaço para as grandes ideias. Sobra só que se eu conseguir sobreviver aqui esse ano com uma taxa de juros um pouco mais baixa, já está bom. A solução para tudo isso, Denis, é a ação. A ação intelectual e a ação prática. Porque a esperança não é a causa da ação. a esperança é o resultado da ação. Muito obrigado por essa nossa conversa. Obrigado, professor. Obrigado. Prazer em vê-lo.